O país de um povo matriz, meu povo é matriz. Eu, ventre, escorre e cor, libero o que tem dentro, atravessador, retornando à terra, se transforma em flor, pelos pagos cresce a vida que deixou. E para que não quede no olvido, eu canto de minha terra, minha mãe, las brujas emersões sempre existirão, resistem no cantar de suas canções. Música Seriam as prendas bruxas, seriam as bruxas prendas, rezas, cruz de sal e ervas, 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 ervas. Diburra, diburra, debucha, desenha, la vida de las prendas, la vida de las brujas. Que hay, en ellas creo, que siempre o vieron. Música Terra sangue é reza, pampa quer cantar, meu galope ao vento, bombo a ecoar, pela terra soa a voz do meu lugar. Música 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 tradicional gaúcha participou de muitas tertúlias em CTGs com composições dele e fui escutando isso e crescendo nesse ambiente. Gostando muito de cantar junto e de aprender violão também Acho que com sete anos foi que eu ganhei meu primeiro violão E com onze eu fiz a minha primeira composição Com os primeiros acordos que eu conseguia sustentar E era muito bom, foi muito bom poder falar de mim Expressar a minha própria visão das coisas Que só eu posso trazer, né? Porque, enfim, cada um tem a sua e eu tenho a minha Os churrascos são de Marte As saladas são de Vênus Os churrascos são de Marte As saladas são de Vênus Me dizia uma amiga Que os churrascos cabem aos homens Porque são feitos fora de casa As mulheres, as alfaces Que alguém se rebele e diga pela imediata mudança de áud Assar uma carne no forno Assar uma carne no forno Não seria só o seu Assar uma carne no forno Não seria só o seu Que suas lindas Que suas lindas A frente da churrasqueira E que piquem eles As folhas verdes Eu sou de Bagé, uma cidade do interior Aqui do Rio Grande do Sul E eu comecei a tocar num ambiente de conservatório De música de concerto E nesse longo período Eu não tive estímulo Para criar tanto os arranjos Quanto as composições E durante a minha trajetória Também perpassou Algumas vivências Na música regionalista Aqui do Rio Grande do Sul Na música nativista Dos festivais E na música tradicionalista Dos CTGs Dos Centros de Tradições Gaúchas Foi um meio que eu atuei durante muito tempo Durante uma década mais ou menos E eu já nesse período Eu já estudava música Na graduação Já tinha um contato com a etnomusicologia E comecei a levar esses temas Sobre a música gaúcha Para as minhas pesquisas acadêmicas E aí eu resolvi Eu acabei problematizando Algumas questões Do que significava aquela música Para as pessoas que faziam Quais os símbolos Que estavam sendo elencados Ali naqueles discursos Naquelas narrativas E hoje tenho voltado Todo o meu trabalho Para pensar Nessa Nesse diálogo Assim Dessas possibilidades De ser e pertencer A essa Terra Sendo mulher Vivendo hoje Nesse Num período Seriamente grave Que o planeta Terra Vem sofrendo E que a gente precisa ver E talvez a música Seja uma forma Da gente chegar a questões E trazer um pouco De consciência Sobre essa nossa relação Com a Terra Eu canto é E o outro E o papalá O outro Que mostra os caminhos E o anjo Vem ver Dois mundos em interação E o luto Vem ver Dois mundos em interação E o luto Vem ver Dois mundos em interação E o luto Vem ver Dois mundos em interação Então trazer instrumentos Como o supapo Que por um tempo Quase foi extinto Da nossa memória Trazer ele Trazer o berimbau Como um instrumento Também presente No Rio Grande do Sul Trazer a voz De mulheres negras É muito importante Nesse show Traz De uma forma De se reapropriar De novo Desses códigos Também Que são nossos Com um sentimento De pertencimento Também E evocando Algumas compositoras Contemporâneas E outras também De outras eras Como a Janete Que é uma compositora E acordeonista Que faleceu Há alguns anos E que pouca gente conhece Mas que é uma grande Gaiteira Assim Ser mulher instrumentista Na música regional Não é nada fácil Até porque vivemos Num meio Dominado por homens Mas eu acredito Que a união De todas nós Mulheres musicistas Vai fazer Essa transformação E viva as mulheres Na música Bombo legueiro Esse instrumento Argentino Mais especificamente De Santiago del Esteiro Um instrumento Que se chama Bombo legueiro Porque a gente Ouve o grave Dele A léguas Ele soa E a gente ouve A léguas de distância Também a gente Traz um poema Da Marília Cosby Que é uma poeta E antropóloga Que também traz Esse olhar De uma narrativa Feminina Sobre o Sul Parem pra ver Uma vaca Mugir Já nem digo ouvir Ouvir é difícil Mugir uma vaca Parem pra ver E procurem A próxima nota Em que palavra Daria aquela melodia Aquele esforço todo De guela Olho, bucho Língua Homem Fecunda epifania Valeria Aquele esforço todo Traduzam o Mugido Eu aprendi a dançar Com a minha mãe Minha mãe foi a primeira Prenda de CTG Dançou em Invernada Dançou Malambo No grupo Os Muripás Que foi um grupo Também muito revolucionário Dançou bastante Em churrascaria E dedicou boa parte Da vida A estudar o flamenco Então eu trago Essas ferramentas Que eu aprendi Com a minha mãe Como que Se sapateia E ia dançar E Trago isso Como A minha bagagem Eu sempre Ouvi o meu pai Tocar Meu pai é músico Gaiteiro E Embora tenha um trabalho De muita raiz Que fala muito Sobre esse lugar Também é um trabalho Que olha Pro mundo Pra todas as coisas Que sensibilizam ele Que emocionam ele Ele traz isso Pro trabalho Então Eu sinto que é uma música Muito livre E Muito cheia de raiz E essa é a minha busca Com a dança Uma dança livre Que traga muito Desse lugar Que é o lugar Que me emociona Que é o lugar Que Que Me sensibiliza Que eu Que eu ouço E que eu tenho vontade É por isso que eu faço Porque eu me identifico Porque eu gosto muito E E olhar Pro mundo Pras referências E pras ferramentas Que eu trago Do flamenco Do malambo Da tchacareira Do candombe Então Essa é a minha busca Uh, uh, uh... Oh, uh... Ah, uh... Ah, uh... Ah Thatt." Renascer, ressurgir em mim Tantas voltas eu me dou até Renascer, ressurgir em mim Tantas voltas eu me dou até Renascer, ressurgir em mim Renascer, ressurgir em mim Tantas voltas eu me dou até Renascer, ressurgir em mim Tantas voltas eu me dou até Renascer, ressurgir em mim Tudo vem do retorno para a terra e da transformação que isso pode causar E de aprender sobre a terra e sobre as curas que a terra pode trazer E de como isso são tradições que a gente aprende escutando as mães, as avós, as tias E as mulheres mais velhas que acompanham e que estão perto Então fala desse aprendizado e da existência, dessa existência que sempre teve aí que a historiografia tradicional, masculina e branca Nega Mas existe desde sempre Também a gente quis trazer poetas e compositoras que nos inspiram hoje, como a Isabel Nogueira, que foi uma professora desde 16 anos, uma grande influenciadora do pensamento feminista, de pensar em práticas que sejam verdadeiramente feministas e autônomas E a gente traz uma composição dela, a dona Quixota Te disseram que a vida era sacrifício, que devia ser bonita, educada e meiga Fazer a sobrancelha, fechar a perna Não gritar, não reclamar, não ser a louca do rolê Te disseram que devia ter paciência Que em coração de mãe sempre cabia tudo Sofrer tudo bem se fosse por amor Mas que um dia tenha fé tudo vai melhorar Mas olha que a vida é curta Não existem duas Olha que a vida é curta E nada mais que tua Você é dona Quixota Você é dona Quixota Enfrentar moinhos Matar jois Honrar as mulheres Que vieram nós Adorar irmãs Defender a vida Que história Colegios God Quixosta location Colegios A grande luta, talvez, de nós artistas gaúchos é, primeiro, desconstruir uma única identidade afro-gaúcho, do negro gaúcho. Ou de qualquer figura negra. Uma das grandes armadilhas do racismo é achar que todo negro é igual, que toda mulher negra é igual também. Então, a identidade afro-gaúcha que eu gosto de trazer, a identidade dos tambores, das rodas, das pessoas que, dentro desse clima tão adverso, e dentro de toda essa matriz de opressão que se viveu, de escravidão, classe social, raça, gênero também, ainda assim, a gente pôde criar, produzir coisas que esse Estado invisibiliza, nega. Então, a ideia do meu trabalho, pelo menos nos últimos anos, tem sido não só investigar, porque a gente, por conta dessa grande opressão, desse grande distanciamento do mainstream cultural, a gente tem pouco registro, a gente se fala pouco, a gente conhece pouco os nossos, principalmente os mais velhos. Mandei, 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 caia de amarelo, Mandei, 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 caia de amarelo, Eu construí esse poema, Eu Negrada Gaúcha, depois do evento em que, um pouquinho antes da pandemia, no acampamento Farrapilha, foi armado um centro de tradições, uma senzala. E essa representação de tortura, que foi exatamente isso, que foi aquela montagem cênica, me revoltou muito. Então, por isso que eu digo, lembrar de mim como, lembrar da minha dor e achar que está me evidenciando, lembrar da dor da minha ancestralidade, não é lembrar de nós. Não é fazer nenhum trabalho em prol da comunidade negra. Eu, Negrada Gaúcha, não adianta me esquecer, não tem como me apagar. O que sou, o que fomos, o que fizemos fez esse lugar. Nunca precisei falar, o é, compõe, integra a minha comunidade. Nunca precisei expor a minha dor, da história da minha ancestralidade. Mas é visto por quem quer ver, é entendido por quem quer aprender. E tu, não quer? Por quê? Não adianta me esquecer, não tem como me apagar. O que sou, o que fomos, o que fizemos fez este lugar. Pensa que falar em grilhões e senzalas te faz melhor e me faz presente? Lembra, sempre existimos nessa diferença. Aprender a me ver e a me ouvir, aprender a me olhar, fará de ti aprendiz. Não adianta me esquecer, não tem como me apagar. O que sou, o que fomos, o que fizemos fez este lugar. Sobre o quanto de nós, em mim há, fará de nós capazes de representar e propor. O que há 500 anos pensamos, somos. Embora somente lembre que fomos senzalas. Mas somos o que nos deixaram presente ao resultado do passado. Meus antepassados lutaram por liberdade. E os teus? Amém. Amém. O que eu ouvi uma vez que, tão importante quanto a gente conhecer de onde a gente é, é a gente também entender que a gente não é totalmente de um lugar só, e que a gente também é um pouco de cada lugar. Então, essas coisas que a gente vai trazendo, que muitas vezes são intuitivas e que a gente nem sabe de onde a gente está trazendo, é porque elas estão circulando há milênios e milênios. Então, isso está dentro da gente e a gente nem sabe. Então, essa busca de entender por que eu estou fazendo, por que isso me emociona, o que eu quero com isso, vai trazendo muita coisa e muita referência. Então, é uma busca de sempre traduzir isso em arte, e botar para fora, é uma busca eterna. Eu sempre sapateei, desde sempre. Então, para mim, não teria como fazer se eu não pudesse sapatear. Não faria sentido para mim eu não poder. Então, eu acho que a gente não estaria também dançando na essência, porque a dança é o movimento livre. É tu ser livre para te movimentar como tu quer. E vai chamando as minas a patear também. E a outra mestra churra, que é tocadora, faz esse costado para bailar ouro. E vai chamando as minas a patear também. Amém. 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 Esse movimento das mulheres se sentirem mais livres para se expressarem como querem é muito libertador. E dançar com outras mulheres é muito importante também. Dançar sozinha é muito forte, muito empoderador, mas dançar com outras mulheres é transformador. Então fazer arte com outras mulheres é muito forte. A cultura gaúcha é sempre muito alicerçada nas representações do masculino e de um passado mítico daquele universo agropastoril que está muito distante da realidade, do que é a relação com a pampa hoje. A espécie da terra ou casca ou de um espaço comprida. A essência do cair da lágrima, o conceito em ser matéria-prima. Terços, costuras, rendas, donas de espera. Tudo que eu brilho, aquele ingênuo protótipo campesina. Livres galocam centauros, não há atenção que se prenda. Com o olhar da salamanca pela frente. Nesse mito ocidental pensado de um cowboy, um gaúcho ou um coçaco. Semibárbaro, anti-intelectual, mas dos mesmos arquéticos, estilo patriarcal. Amém. Os anos reinventam verdades, o tempo modifica os cultos Mantém formas de vaidade, antigo dogma Defendido como tradicional, opressores oprimindo, doma irracional Simbólicas atrocidades, inventando adjetivos, tendo prenda como regalo Suprimento narcisico do peão, dona de um corpo não seu Sem discussão Que hoje se narra, dispensa homenagens de autopromoção Interesseira, confissão, romântica, agressão Harmonizada, dominação simbólica, submissão Trocadilhos de coisificação Prenda tem tosse, conteúdo que adenda, cerne que acenda Sapiência que não omito, trago e foco no outro mito Medo masculino antigo, Deus a metes, intuição Prenda tem tosse, conteúdo que adenda, cerne que acenda Sapiência que não omito, trago e foco no outro mito Medo masculino antigo, Deus a metes, intuição Prenda tem tosse, conteúdo que adenda, cerne que acenda Prenda tem tosse, conteúdo que adenda, cerne que acenda